Então vamos lá para a prática de mais uma questão de matemática. Conforme noticiado em 11 de 5 de 2018 pela imprensa, o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2018 teve um acréscimo de 20% em relação ao do mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 0,5 bilhão. Bom, desse modo é correto afirmar que o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2018 foi igual a, e aí vem as alternativas. Então para essa questão a gente vai sublinhar algumas informações, por exemplo, o percentual de acréscimo e o valor que esse percentual corresponde. Então o que a questão está falando? Que o primeiro trimestre, vamos colocar aqui, o primeiro trimestre, ele teve um aumento de 20% e isso correspondeu a 0,5 bilhão. Então, o que a questão quer saber? Ela quer saber qual que é o lucro líquido ajustado. O que seria o lucro líquido ajustado? Seria o lucro em si mais esse acréscimo, mais esses 20%. Então, vamos colocar aqui que o lucro corresponderia a 100% e o acréscimo 20%. Então, com base nessas informações, dá para a gente fazer uma regra de 3. A gente coloca que 20% correspondeu a 0,5, ao passo que 120%, por quê? A gente vai ter que pegar o lucro mais esse acréscimo, para saber o valor inteiro. 120% vai ser quanto? O 120% por quê? Vai ser o lucro em si mais o acréscimo. Então, o lucro, ele entra aqui como 100% e o acréscimo 20%. Então, se 20% está correspondendo a 0,5 bilhão, 120 vai corresponder a quanto? Agora, basta a gente fazer uma regra de 3 cruzada. Para simplificar ainda mais isso daqui, a gente pode simplificar aqui esses dois números. A gente divide aqui por 20, dá 1, e aqui por 20, dá 6. Agora, basta fazer o cruzamento. 1x vai ser igual a 6,0,5. E isso daqui dá até para fazer nos dedos. Meio com meio dá 1, 2, 3. Então, 3,0. Então, a resposta dessa questão é a letra E, 3 bilhões. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para nos ajudar. Muito obrigado.